Olá gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou aqui fazendo umas gravações aqui no estúdio do Despertar Quântico e me veio aqui um insight, uma das frases que eu comentei, fala da síndrome da segunda-feira. Vocês já ouviram falar da síndrome da segunda-feira? É um tema que de vez em quando eu falo sobre ele nas minhas palestras, mas equivale a uma pesquisa que foi feita em Harvard e também foi reforçada por outras pesquisas na comunidade europeia, mostrando que a segunda-feira é o dia que as pessoas mais morrem de ataque cardíaco. Então 20% dos homens, 15% das mulheres têm complicações de saúde nesse dia, é o dia que mais se falta ao trabalho, é o dia com mais atestados médicos, ou seja, uma perda muito grande econômica em função da segunda-feira. E aí os pesquisadores de Harvard foram exatamente entender qual é a lógica dessa síndrome, né? De tanto adoecimento e tanta morte na segunda-feira. Então a grande questão, gente, é a falta de conexão com aquilo que você está fazendo. É estar vivendo, convivendo num ambiente empobrecido, pessoas que estão vivendo aquela vida sem graça, só para sobreviver, o que leva muitas vezes a pessoa não ter motivação no seu trabalho, não dar o melhor de si, ficar ali enrolando, ficar ali fazendo hora, ou seja, sem paixão pelo que faz, né? Então o que que acontece? Imagine que você está num trabalho, num ambiente altamente ruim e ainda mais fazendo uma coisa que você não gosta, só para sobreviver, né? Então chega lá no domingo à noite. Como é muito comum na nossa cultura as pessoas no domingo à noite ficarem em casa vendo TV, né? Então a gente sabe que a programação da TV é um percentual significativo de notícias ruins. Então a pessoa fica ali ouvindo aquela monte de notícias ruins, ali ela já vai, o cérebro dela já vai entrando naquela programação de negatividade, o sistema imunológico já vai caindo, o sistema imunológico já vai ficando ali ansiosa, angustiada, preocupada com as coisas e aí vem a lembrança do outro dia. E quando ela junta, né? Essa química de negatividades, aquele marasmo muitas vezes que a pessoa está no dia de domingo, né? Sem fazer coisas criativas, muitas vezes também as pessoas se alimentam mal, bebem muito álcool também, né? Que leva a conexão com memórias negativas do passado, então a pessoa fica remoendo aquelas coisas ruins. E aí, o que que acontece, né? Começa a adoecer. Antes de chegar no trabalho, começa a adoecer. E muitas vezes quando chega no trabalho, né? Morre, né? Morre antes de ir para o trabalho ou é internado, adoece, não vai para o trabalho. Tem aquela história do atestado médico, né? Eu costumo contar também que certa vez eu estava num programa ao vivo aqui em Recife do Samia Buano e eu falei dessa síndrome de segunda-feira e tinha um artista plástico que estava participando comigo do programa e ele disse olha, isso que você está falando aconteceu comigo. Eu vivi internado aqui no Unicórdias que é uma clínica de pacientes com problemas cardiovasculares. Até que caiu a ficha, ele pediu demissão do emprego, né? E aí foi fazer aquilo que ele gostava de fazer. E aí ele nunca mais voltou no Unicórdias. Então, eu estou falando isso aqui para que você possa se conectar e começar a sua semana numa nova vibração, tá? E que você possa concluir. Quem sabe você possa optar em estar conosco no quinto simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida que começa na próxima sexta-feira. Na quinta-feira a gente já vai ter um jantar onde eu vou estar lançando um CD, o nosso CD é só movimento. No simpósio a gente vai lançar o CD também com a banda completa. Então, você está buscando ambientes enriquecidos, coisas que nutram o seu corpo, sua mente, que nutram a sua alma, que você possa sair de vibrações negativas para não estar entrando nesse processo de adoecimento. Tem massa que as pessoas, infelizmente, estão vivendo no Brasil. Uma das técnicas simples que eu utilizo diariamente é a prática da meditação. Hoje mesmo eu já fiz meditação, eu já fiz yoga, né? Então, isso para que eu possa começar a semana num outro, né? Num outro patamar vibratório, ou seja, com a minha energia renovada, além de uma boa alimentação também, uma alimentação saudável, alimentação crua, sucos vivos. Então, para que você possa estar exatamente se nutrindo. E eu vou aproveitar para fazer uma meditação aqui com você, né? E externar esse convite para o simpósio que você vai ter lá, Débora Rosman, a presidente do Instituto HeartMath da Califórnia, um dos maiores institutos com pesquisas de ponta na área de meditação. Inclusive, mostrando como a meditação muda não só o nosso campo vibracional e até do planeta, tá? E eu vou fazer uma pequena meditação aqui com um sino de metano para ajudar você a entrar num novo campo vibracional e mandar essa síndrome da segunda-feira e ser show para ela. Começa a semana cheia de energia, cheia de vibração, cheia de atitude, né? E quem sabe você possa estar conosco no simpósio, se renovando, se energizando e se encontrando com pessoas que também estão conectadas às boas energias, às boas vibrações, tá certo? Então, eu vou usar esse sino aqui e eu peço que você, simplesmente, onde você estiver, descruza as pernas, se quiser pode fechar os olhos e eu peço só que você comece a inspirar e expirar bem lenta e profundamente. Isso por si só já vai trazer um estado de relaxamento e você vai ouvindo o som do sino. Imagine que o som desse sino está levando informação curativa de alta vibração, levando essa informação para cada célula do seu corpo, para cada átomo do seu corpo, limpando as memórias emocionais negativas e trazendo alegria para o seu coração. Imagine uma luz branca, uma luz branca muito intensa, emergindo do seu coração e se propagando por todo o seu corpo, encorada no som desse sino, que está nesse momento emitindo uma vibração de cura, curando as suas dores, curando as dores da alma, trazendo energia, uma energia poderosa, uma vibração poderosa, conectando você, a sua alegria interior, a alegria do seu coração, despertando em você a conexão com o seu caminho, o caminho do seu coração, acordando o seu sistema imunológico, fortalecendo o seu sistema endócrino, o seu sistema nervoso, o seu sistema digestivo, levando informações epigenéticas para que você possa despertar nos seus genes uma nova expressão, que você possa produzir novas proteínas, proteínas saudáveis, são as proteínas daqueles tijolinhos básicos que fazem parte do seu corpo, dos seus ossos, da sua pele, e todos os órgãos do seu corpo, dos seus dentes, dos seus cabelos, e você que está construindo tudo isso, é a sua vibração predominante que está construindo tudo isso, e é através dessa vibração que você vai se conectar ao seu poder pessoal, ao seu imenso arsenal de autocura, à sua alegria interior, deixe que o som do sino acalente a sua criança interior, fortaleça essa criança, acolha ela, abrace ela, aproveite agora para perdoar aquilo que precisa ser perdoado, para expressar a gratidão pelas pequenas coisas, até mesmo pelos desafios que você está vivendo, para que você se conecte a uma vibração, a uma energia que vai te colocar no novo patamar, para que você possa dizer, show o síndrome da segunda-feira, eu mereço ser feliz, eu mereço ser saudável, eu mereço o melhor, eu estou aqui para ser feliz, e aí dessa forma, você vai convidando o seu corpo para um ambiente saudável, um ambiente de autocura, um ambiente de inteligência, um ambiente onde você se reconecta a sua sabedoria, ao seu imenso potencial de autocura. E aí aproveite para reforçar o convite, para que você possa estar conosco no 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica, você vai ter exatamente isso lá, mais de 50 terapeutas vão estar à sua disposição para atendimentos, terapêuticos gratuitos, buscando esse empoderamento pessoal, despertando em você o que você já tem, a gente precisa se conectar à nossa música, a gente precisa se conectar ao nosso melhor, assim, da segunda-feira, exatamente a desconexão com as nossas potencialidades. Então, autorize o seu subconsciente a lembrar desse som, esse som curativo, esse som que está levando energia, está levando boas vibrações para as suas células, para o seu corpo, para a sua alma. E aí eu vou encerrar desejando uma ótima semana para você, que você possa sempre se nutrir, não só nas segundas-feiras, nas segundas-feiras é um bom dia, para você ter uma boa nutrição energética, nutrição em todos os níveis, mas faça isso todos os dias, para que você possa se encantar pela vida, para que você possa se fortalecer no caminho do seu coração. Então, eu vou encerrar aqui desejando uma ótima semana para você, e dizendo que, para você confiar que você é quem está criando a sua própria realidade. Então, que tal você mudar, você investir mais, ter uma melhor convivência com você, e buscar os ambientes enriquecidos, conviver com pessoas, conviver em ambientes que te elevem, e buscar exatamente dar o melhor de si todos os dias, para que você possa atrair as melhores companhias, para que você possa atrair os melhores empregos, para que você possa conviver com pessoas que contribuam com o seu processo evolutivo. Mas lembre, qualquer desafio, qualquer problema, faz parte da sua história, e está convidando você a se transformar em uma pessoa melhor. Aguardo você a partir de sexta-feira, na quinta-feira a gente já vai ter um jantar com o lançamento acústico do meu disco, É Só Movimento, e no sábado teremos também, durante o simpósio, o lançamento com uma super banda, no sábado à tarde, às 17 horas. Aguardo você também, lembre-se que tem a feira, lá muitos produtos, muitos serviços, e o spa quântico, onde você pode aproveitar para cuidar melhor de si. Uma ótima semana, e conexa essa frase aí, show síndrome segunda-feira, chega de síndrome segunda-feira, a minha semana vai ser leve, a minha semana vai ser fortalecida, vai ser saudável, vai ser brilhante. Uma ótima semana para você, e até o simpósio. Tchau, tchau.